Para iludir minha desgraça, estudo. Intimamente, sei que não me iludo. Para onde vou, o mundo inteiro o nota. Dos meus olhares fúnebres, carrego a indiferença estúpida de um cego e o ar indolente de um chinês idiota. A passagem dos séculos me assombra. Para onde irá correndo minha sombra nesse cavalo de eletricidade? Caminho e ali pergunto na vertigem quem sou. Para onde vou, qual a minha origem? E parece-me um sonho a realidade. Planetário, líricos diários. Pra aplicar a ideia eu troco a fecha ao contrário. Enquanto fuso horário na cara dos otários. Tráfico diverso sem sentido literário. Planetário, líricos diários. Capta a ideia eu toco a fecha ao contrário. Invento fuso horário na cara dos otários. Tráfico diverso sem sentido literário. E o mal involuntário que me envolve com a caneta. Mentalizando linhas e abrindo maçanetas. Fumando substâncias indo pra outro planeta. E os pela que não aguenta melhor não fazer careta. Planetário, minha praga domesticada. Cada linha escrita, várias almas raptadas. A sede que não acaba, deserto de concreto. E a sua ponto de vista é o errado e o certo. Planetário, a febre, o exílio. Pesso são guiados, assassino a domicílio. Prensado é utensílio, não conto com auxílio. Minha mente é um hospício, mas eu sempre concilio. Planetário, desastre natural. Desempenho anormal, código fundamental. Lâmina sensorial, precisão letal. Cirurgia mutante. Extraindo diamante, minha banca avante. Planetário, a chaga do milênio. Falso sem oxigênio. As cabeças viram prêmio e o perigo é constante. Caminho mais errado se tu for ignorante. Nem segue adiante, nem se esporte. A passagem dos séculos me assombra. Planetário, líricos diários. Capita a ideia ou toca faixa ao contrário. Invento fuso horário na cara dos otários. Tráfico de versos sem sentido literário. Planetário, líricos diários. Capita a ideia ou toca faixa ao contrário. Invento fuso horário na cara dos otários. Tráfico de versos sem sentido literário. Nesta sombria análise das coisas corro. Barrando os cadáveres das lousas. E as suas partes podres examino. Mas de repente ouvindo um grande estrondo. Na podredão daquele empurro hediondo. Reconheço assombrado o meu destino. Surpreendo-me sozinho numa cova. Então meu desvario se renova. Como abrindo todos os jazigos. A morte em trajos pretos e avarelos. Levanta contra mim grandes cutelos. E as baionetas dos dragões antigos. Jogo no buraco MC fraco. Roubando teus contratos. Aciono os contatos. Meu condense é fato. Sou galo no sapato. Quando jogo não empato. Eu não empato. Jogo no buraco MC fraco. Roubando teus contratos. Aciono os contatos. Meu condense é fato. Sou galo no sapato. Quando jogo não empato. Eu não empato. Dando risada da sina. Na tumba dos fracassados. Se o teu trampo não vira. Vem atacar os do lado. São oito mil calculado. De onde eu tô nem te vejo. Tem que juntar as esferas. Realizar o desejo. Eles preenchem beat com trambique. Qualquer merda é só na sorte. E o SBP que não funciona. É o animal de grande porte. Cê sabe nós é forte. Não volte. Segue o caminho. Veneno é sem efeito. Pra quem almoça chuminho. E eles tão no ninho. Nós tamo num rasante acelerado. Com caneto baseado. Vários trago demorado. Empilhando derrotado. E um livro de português. Ajudaria aquele lado. Em cenas de problemas. Por causa de rima extrema. Que talvez você não entenda. Tenho a chave da algema. Por favor me surpreenda. Então apenas se renda. Na fenda do calaboço. Onde aprendi foi direto. Eu falo menos que osso. Jogo osso pra vocês. Após banquete com a carne. Provoco essa merda. Eu te digo que agora é tarde. Meu verso arde água viva. Quando encaixa na rima. E veneno de água viva. Só resolve quando mijo em cima. Jogo num buraco. É mc fraco. Roubando teus contratos. Aciono os contatos. Meu foda-se é fato. Só calo no sapato. Quando jogo não empato. Eu não empato. Jogo num buraco. É mc fraco. Roubando teus contratos. Aciono os contatos. Meu foda-se é fato. Só calo no sapato. Quando jogo não empato. Eu não empato. Na rima se atrapalha. Só faz passar vergonha. Criança inocente. Acredita em cengonha. Chapado de maconha. Com a granada vocal. Prepara pro ataque. Agiliza o funeral. Cê pode passar mal no interrogatório. Teu verso vai saindo do sistema digestório. Eu vou dos ilusórios que quer aparecer. O rap tava aqui. Então não tem como vender. O que nunca foi teu. Mais gosto não se discute. Fácil ser valente utilizando o Facebook. Acabo com teus truques. Me pede por favor. Tranquilo acabar aquilo que nem começou. Tranquilo acabar aquilo que nem começou. O termométro negui minha vida. febre torne-se gelo o sangue que me abraza e eu me converta na seponha triste que das ruínas de uma casa assiste ao desmoronamento de outra casa. Noga! Que a rima de mensagem nós embute a mensagem Igual garrafa de pirata que viaja pra outra imagem Camuflagem de fojado não suporta nossa chuva de verdade Crise de identidade, estado de calamidade Na jaula com os covardes, minha linha eu sei que arde Pro que faço nunca é tarde, não conto com bondade nem dependo de favor O papo é reto e nessa escova quem vacila escorregou Quem se orienta, estuda a rima, lê um livro assim os versos renda Não me entenda complicado se o acaso do meu traço te ofende Não venha da razão se não conhece ou se as rimas surpreende Minha visão que rende, criança vira meme Nós segue e nunca treme, matéria calculada, alternada Você não sabe de nada, as boca é só calada Espere e depois fala, não tira conclusão Tua língua solicita, nós transfere o caixão Fuma pedra pome, fica vendo pônei Fumo mais um cone, sou sujeito homem, honro nome Verso vai no fone, disso tenho fome Não se emocione, facebook é cor de nome Lua cheia e lobisomem, filmo tipo drone Foda com os cone, pra mim são bruni marrone Enfio no seu rabo um doblerone Que a resposta cita nome e depois não se esconde Pois eu sei por onde anda a sombra falsa De onde vem essa levada, tem mais dez que afundam tuas balsas Mala sem alça, eu alço o voo com minha visão Panorâmica, supersônica, laranja mecânica Arma nuclear, cê nunca quer tentar em cima dessa fase Eu campo verde limpo, medusa jogando a palma Nói não chutando a trave, jogo de mate ou morra Nós usamos a hora e faz o que eles não fizeram numa vida toda Eu desafio agora essa grandeza perante a qual meus olhos se estaziam Eu desafio desta cova escura No esterismo danado da tortura Todos os monstros que os teus peitos criam No esterismo danado da tortura Eu meto medo desde cedo Bicha, vou na palma, roubo sua alma Criando seu trauma e minhas armas sem a calma Entra a paz que não restaura Minha aura é pesada Vai te dar dor na coluna Minha linha que resuma Essa história é mal contada Interrompida, labirinto sem saída Que te dá dor de barriga Tu implora pela vida, nóis dá um trago na morte Meu verso é tiro certo, se não pega teve sorte De sua norte, meu esporte é sangue dentro do caderno Teu rap é playground, o meu é parque no inferno Então por isso tão com medo Eu conquisto o respeito E só abrir a boca se tu for fazer direito E o peito a nicotina com o ódio na mistura Canta e não murmura Prego não atura Não tem estrutura Pra linha madura E nóis segue na aventura desse bosque morbidor Caótico Não acabou Moscou ficou Falhou, vazou Não encontrou Cês tão andando e circulou E tá faltando combustível dentro do veículo O predador tá na espreita esperando por vocês Longe da claridade com mil rimas todo mês Crianças de 16 Minhas rimas pra vocês é que nem chinês Eu não passo a vez pelo que já fez Pelo que já fiz Sem sentido literário, nóis arranca teu nariz O que cê me diz, pra onde cê vai? Habito o teu sonho e na porta tô atrás Sem quem fale mais, tem quem faça menos O céu tava nublado, ácido chovendo E sou o pesadelo que habita o sereno Cês tão entendendo o tamanho do problema E tem verme na cena, tem verme na sina Não use inseticida, minha rima que elimina Porra A escutar pancada por pancada A sucessividade dos segundos Ouça em sons subterrâneos do orbe orindus O choro da energia abandonada É a dor da força desaproveitada Canta o chão dos timos profundos Que podendo mover milhões de mundos Jazem ainda na estática do nada É o soluço da forma ainda imprecisa Da transcendência que se não realiza Da luz que não chegou a ser lampejo E a insuma, o subconsciente aí Formidando da natureza que parou chorando No rudimentarismo do desejo S.W. Chegou minha hora de vingança Não me importa se não quer abrir a porta Meu verso que te corta A ti já vê a horta Tu conta anedota Nesses beats que esgota E o esgoto que arrota Vai deixar as cara torta Tu tem a rima morta Escuta e anota Eu lanço e vou sem nota Cambada de idiota Põe o dedo na ferida Até quem não conhece Se incomoda com a escrita Meu verso suga vida Só faça a despedida Meu verso sopra o morte Com os groove da batida Cês fica sem saída E sabe que não ramelo Na cabeça de prego Meu verso vira martelo Por isso que atropelo Não me culpe tanto faz Calça tua chuteira E vai se amarrar atrás Cita a minha alcatra E vocês tão no piquenique No jogo de vocês Eu quebro tudo sem joystick Jogue não empato Sigo a meta Melhor medir a língua Se a rima te acerta Melhor medir o verbo Do modo que flexiona Linha é marretada E quando pega vai pra lona Segura o play e toma Sequência do melhor E noventa e nove hits Teus verso fica tosco E nem encaixa nos quiques E eu tenho o que falta No recheio da batida Pra vocês serem rimados Só nascendo em outra vida A besta em que em mim dorme Acorda em perros Acorda e após gritar a última injúria Chocalha os dentes com medonha fúria Como se fosse o atrito de dois ferros Tchau 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 Tchau